A necessidade da vitória empurra o Náutico pra frente. A marcação ao Virrubra, sob pressão, atrapalha o goleiro do esporte. Mas a ansiedade pelo gol começa a complicar. Chutes e passes saem errados. E Rogério, ah Rogério, quer resolver tudo sozinho. Chuta de tudo que é jeito. Mesmo assim não há como negar. O Timbu é melhor no jogo. Aos poucos vai chegando por terra e pelo ar. Já Ricardo Berna quase não trabalha. Mas quando trabalha, olha a defesaça que ele faz. Milagre correspondido à altura por Magrão no desvio de Bruno Colasso. Até que nos acréscimos, tobe e derruba Morales. O zagueiro do esporte toma amarelo, mas os alvirubros pedem vermelho. Na cobrança, o meio argentino capricha. E Eli Carlos sobe de cabeça para abrir o placar. O Timbu está vivo na Sul-Americana. Os lados mudam, mas o ritmo alvirubro continua. Bombardeio. Até que Oliveira acerta o pé num sem pulo de fora da área. Golaço. O uruguaio balança as redes e Magrão, desta vez, não pode fazer nada. 2 a 0 náutico. Resultado que leva a decisão da vaga para os pênaltis. Com Marcos Aurélio em campo, o esporte cresce. As faltas próximo da área alvirubra são sempre uma ameaça. Já o Timbu tenta tirar proveito da velocidade de Rogério e da estatura de Oliveira. Especialmente quando o Peri é expulso. O lateral comete falta e recebe o segundo amarelo. Depois de pouco mais de 90 minutos de emoção. Com bola rolando, a vaga para a próxima fase da Sul-Americana foi decidida ali. Naquele gol. Do lado da torcida alvirubra. Onde um jogador do esporte entrou para a história. Pelo esporte, os três cobradores converteram. Felipe Azevedo. Marcelo Cordeiro. E Patrick. Pelo náutico, o único que fez foi Beluço. Porque Magrão defendeu os pênaltis de Oliveira. De Thiago Real com a ajuda da trave. E o último de Rogério. O camisa 1 se garantiu e garantiu a classificação dos rubro-negros. A próxima fase da Sul-Americana. Agora o esporte enfrenta o libertado Paraguai. Aplausos. 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 Aplausos.